Música O Maio Amarelo é um mês de conscientização com relação a segurança do trânsito na cidade, é um evento mundial. E além dessa ação, que tem como parceiros a Maxilabor, Laboratórios e também a Codesp, que é uma ação para detectar o uso de substâncias psicoativas do condutor na direção do veículo. Música O objetivo dessa ação é, primeiramente, reduzir o número de 40 mil mortes por ano no trânsito, por efeito das substâncias lícitas e ilícitas. Música